Bom galera, eu vou ensinar vocês hoje a como conseguir um fedora grátis aí no Roblox, beleza? Bem fácil e rápido também. Primeiramente você vai ter que vir na barra de pesquisita www.roblox.com.br Aí você vem aqui, aí coloca asterisco, rap, 2019, Roblox e um asterisco de volta. Aí você dá a heading aqui, né? Aí o meu tá aparecendo isso porque eu já peguei o código, já peguei o item. Aí vai aparecer verdinho aqui pra você, tá? Aí você vai no avatar e vai pra lá, beleza? Ó, vou mostrar o vídeo aqui. Olha aí. Pera aí. Deixa eu carregar aqui. Aqui, mano, esse é o item. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscrever, tá? Deixar o seu like e ativar o sininho de notificação pra estar recebendo todos os vídeos novos, beleza? Então valeu, falou, tchau. Tchau. Tchau.